E eu to folgando de jaguar do ano E o cartão black é no Balenciaga Manda cinquenta mil de puta da mascara E de AXX só foi placa Obrigado meu Deus por me dar o dom Me dá força de vontade pra vencer na vida Já vende droga no J na esquina Do meu passado eu to curado E essa porra de tráfico eu não quero mais Lembrei do choro da minha rainha Lágrimas hoje de felicidade Porque o tempo não anda pra trás Filho não dá desgosto pra mãe Que eu acordo cedo é pra provar Que o errado não se faz Então vai no corre do seu sonho Que eu tenho certeza que você vai dar uma casa Seu pai de casca Vi uma massa gigante lá no Aruan Novo milionário Tempo com medo e descalço Troquei pela fã Pena empresário Fica por nenhum da praia também é ficar Escuta, enche só Que a Vipa faz mais uma pix pra me agradar Yeah, vive e aprendi a vender droga Troquei vindo música Então vai uma mala de hit pra te incomodar Ah, não vem pegar na minha mão e veja nem de luva Demorou mas a minha hora teve que chegar Eu tô fogando de jaguardo E o cartão black é no Balenciaga Manda cinquenta mil de puta da mascara E que a xixi só foi placa, placa Obrigado meu Deus por me dar o dom Me dá força de vontade pra vencer na vida Já vem de droga no J na esquina Diga porque ele ainda tem que morrer Se eu tô fogando de jaguardo E o cartão black é no Balenciaga Manda cinquenta mil de puta da mascara E que a xixi só foi placa, placa Obrigado meu Deus por me dar o dom Me dá força de vontade pra vencer na vida Já vem de droga no J na esquina Diga porque ele ainda tem que morrer laddita pra vencer GG Atlanta GG Atlanta GG Atlanta Tchau, tchau